Ontem a gente mostrou aqui, como o Caleb falou, uma matéria especial em homenagem ao nosso gigantão das avenidas, a Casa Centenária do Marcílio Dias. E na internet está rolando um projeto de reforma do estádio. Claro, não tem nada a ver com o clube, nem é oficial. Mas sim, uma ideia bem bacana que surgiu de um arquiteto, sabe de onde? Lá de Belém, no estado do Pará. Pela internet eu bati um papo com ele sobre esse projeto. Olha só que legal. A criação do estádio surgiu a partir de ter visto imagens do clube pela internet, pelas mídias, onde a arquibancada sempre estava lotada, as cores do clube bem representadas. Então decidi fazer uma pesquisa sobre o Marcílio Dias, seu estádio e sua cidade, Itajaí. Então vi que o clube tinha potencial para receber uma estrutura maior, que suportasse sua torcida, e sempre lotes e estádios. E sobre o projeto, a gente alongou a arquibancada das cadeiras para os lados e também para próximo ao campo. A arquibancada, a outra arquibancada lateral chegou mais próxima do campo e a curva da arquibancada de trás do gol foi retirada para dar espaço a uma arquibancada maior, com maior capacidade e também com banheiros, com bares. E a mesma arquibancada também foi criada atrás do outro gol, então ficaram quatro setores no estádio, todos com rampas, com acessibilidade para cadeirantes e cobertos também. Agora o estádio seria tudo coberto. Essa seria a ideia de projeto. Meu nome é Denirson, sou de Belém, eu crio projetos de estádios, faço estudos para clubes que têm sua praça esportiva com capacidade de melhorias, que necessitam melhorias. E é isso, um abraço. E viu como é bacana a festa da torcida marcilista? Chegou lá em Belém de Pará, através da internet, o Adenirson conheceu o Marcílio Dias e fez esse projeto. O estádio dele, aí para 16 mil torcedores e ficou bem bacana, né? Quem sabe num futuro próximo, né? Deixei assim o torcedor, só com água na boca, vendo essas imagens bem legais aí do Gigantão das Avenidas. Quem sabe para o futuro.